quadro novo aqui no canal se eu fosse você eu não saia daí porque esse vídeo está muito especial é depois da vinheta olá segue chique tudo bem com você sejam todos muito bem vindos de volta ao meu canal eu sou anderson delfino por aqui você já sabe a gente fala de estilo e comportamento e você pode me seguir lá nas minhas redes sociais arroba underdell no facebook no instagram e no tiktok e no twitter arroba underdell oficial você deve estar estranhando porque eu tô no meio da rua com essa barulheira de carro subindo aqui mas hoje é a gente está começando um quadro novo aqui no canal e eu espero que vocês gostem então já vai dando o teu joinha já vai compartilhando esse vídeo e dizendo aí embaixo que você está achando desse novo vídeo comenta embaixo pra gente nós vamos fazer o primeiro open house aqui do canal nós vamos visitar uma casa muito diferente é uma casa que o coração dela é a cozinha você já imaginou entrar pela cozinha e ter como centro das atenções a cozinha pois é isso eu vou entrar aqui na casa da lis que é uma grande amiga já é minha amiga já quero começar agradecendo a lis por permitir fazer essa filmagem na casa dela e eu espero que vocês curtam essa casa vamos lá vem comigo eu vou tocar a campainha a gente vai começar gente estamos chegando então aqui na casa da lis vou tocar aqui a campainha aos cachorros já deram um sinal a gente tem um portão automático aqui olha já temos uma entrada linda aqui oi lis tudo bom o banzé e a piló a gente já chega numa numa área linda aqui tudo bom querida tudo bem e você vem graças a deus olha que linda essa coruja você sabe que eu adoro corujas isso é de uma seranista que é nossa prima ela é muito boa ela fez especialmente para o fred porque o fred também adora coruja fred é o seu marido olha que linda gente esse detalhe já logo na entrada a guardiã da casa é a filó e a coruja a filó e a coruja a filó já foi para lá podemos entrar vamos na frente você vai na frente vamos lá olha a gente entra aqui com uma porta de vidro uau essa casa é toda em conceito aberto porque a gente gosta do conceito aberto então fica aqui a cozinha nossa salica de jantar e ali a nossa sala essa é a tua sala de jantar é a minha sala de jantar essa toda é sua sala de jantar é que linda e essa mesa você mandou fazer essa mesa então eu ganhei essas madeiras e aí a gente mandou fazer a mesa então você vai ver que lá fora está sem a mesa porque ela não aguentou o sol e a chuva mas essa daqui está ótima entendi e aí a gente tem uma cadeira com palinha aqui no assento isso é normal é normal mais ou menos né porque com essa pintura linda aqui então aí a nossa cozinha é que é o nosso é o centro da casa então assim a gente tem a ilha e uma dica de quem tem ilha ah vamos lá a dica é a seguinte qual é a dica não encher de coisas em cima da ilha que eu vou em casa porque a ilha é uma área de trabalho então não pode colocar tranqueira em cima porque ela tem que ficar assim desobstruída para você poder trabalhar é para isso que ela serve então quando você tem a ilha aqui por exemplo aí tem o escorredor de pratos você tem que pensar que tudo é próprio para a ilha então aqui é o escorredor está vendo ele está embutido você tem é o que a gente chama de calha úmida né que tem o escorredor da ilha no escorredor da ilha você tem que caprichar nesse aspecto eu vou em casa de pessoas que tem uma ilha e cheia de coisa em cima cheia de vaso cheia de isso cheia de aquilo aí a pessoa não tem área de trabalho né sim então aqui que material esse aqui é coria 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 que lindo e resiste bem resiste bem a única coisa que não pode coria é coisa quente por exemplo se tiver uma panela quente você não pode colocar então você trabalha com aqueles distancinhos de panela o resto se você não mancha não acontece nada você pega a parte da buchinha verde aquela parte mais grossinha passa e sai na hora é a coisa mais fácil do mundo de uma vez não risca não risca não acontece nada não mancha não mancha que se você pega aquela buchinha e passa e acabou aí você tem que se preocupar bastante com a iluminação né então a eu estou vendo você tem uma iluminação toda linda aqui meio industrial né é meio industrial deixa eu mostrar aqui porque aqui aliás agora que eu vi que você tem madeira no teto é isso é para dar calor né para dar aconchego e aí você tem os refletores ali sim isso é para iluminar o nosso armário ah tá então você não tem LED e tal você tem essa iluminação mais industrial com esses refletores para fazer uma luz de lavagem que a gente chama isso mesmo e aí você trabalha aqui com ele todo aqui uma dica que eu acho bem legal eu ponho os eletrodomésticos na amostra adoro sabe por quê porque quando você guarda esconde você nunca usa então por exemplo espremedor de fruto tá aqui se você não bota ele perto você vai espremer na mão você faz alguma coisa então a melhor coisa você tem um lugar prático tudo a mão isso já cozinha e esse forninho é micro-ondas é o micro-ondas da fico é um que lindo super design né é ele é ele é retrô é vintage todo retrô todo vintage e você tem um forno elétrico aqui embutido embutido então ela tem uma um misto essa casa é um misto de tudo primeiro que é uma casa feita para nós então eu embora seja designer de interiores eu fiz uma casa para nós ah você é designer eu sou designer então toda a parte de acabamento eu que fiz assim escolhi fiz tudo os armários então é uma casa feita para nós então pode ser que não seja a última moda em decoração mas é o que a gente precisa sabe casa feita para a gente exatamente é porque a pessoa pega copia de algum lugar mas ninguém é igual a ninguém né então a casa precisa ser a sua personalidade sim porque às vezes a gente vê casas que assim são lindas mas são casas de revista de decoração mas não tem a cara do dono a alma a alma de quem mora lá e aí tem um cookie aqui ó e você tem todo um acabamento aqui verde é laqueado é esse aqui na realidade é um mdf já colorido ah ele já é um mdf colorido que para o lado de cá ficou então uma área de prateleiras para plantinhas deixa eu mostrar desse lado que você está aí e aqui ficaram lá não tem armários na ilha e tem armários aqui de frente né então aí você tem o lixo é uma coisa importante de você embutir ah isso é legal de mostrar e você gosta desse tipo de lixo embutido assim funciona bem funciona super bem lá fora eu tenho os lixos reciclados a separação então esses dois só pegam os lixinhos da cozinha mesmo e aí não tem problema de cheiro de não não tem mesmo aqui são ao invés de fazer prateleiras armário com prateleiras que é muito ruim de você abaixar e pegar a coisa no fundo a gente fez uns gavetões eu amo porque é super prático né meio bagunçadinho ah a vida como ela é casa que é usada de vetórias isso então é só com gavetão tá vendo tudo é gaveta tá e você tem aqui uma cervejeira uma adega é uma cervejeira a gente é mais cerveja que de vinho máquina de lavar prato isso quantos serviços é essa máquina acho que de ouro não, 14 14 é grande é grande é grande é grande é grande é grande porque a tua casa tem a cozinha como alma da casa sim então precisa e a gente gosta de receber gente isso que eu ia te perguntar ter a cozinha como centro da casa muda a rotina totalmente e aí é uma casa pra receber isso pensada pra receber pensada pra receber Os armários tudo é gavetão, olha. E a parte de cima, bem à altura da mão, né? A parte de cima é para copo, essas coisas. E aqui na torre de elétron, embaixo do forno, você tem gavetões também? Aqui é o armário do café. Tudo gaveta. Aqui é só gaveta. E a gente estava falando da iluminação aqui. A pessoa tem que se preocupar em área de trabalho, precisa ser bem iluminada. E a gente passou meio que batido, mas olha que móvel lindo, porque você tem uma coisa meio contemporânea, misturado com o antigo. Porque esse móvel aqui, isso é de família? É, isso é da família do meu marido. Adoro um móvel aqui para guardar algumas louças. E essa pedra é linda, né? É, é um mármore. É bem antigo isso daí. É um árvore rosé? É um mármore rosé, né? É bem lindo. Então a gente entra, tem a sala de jantar aqui. Eu tenho sorte de ter uma filha que é artista, então tem um quadro dela. Eu ia falar, você tem uma tela linda aqui, é da tua filha? É. Aí a gente tem mais um refletor nessa pegada industrial. E essa madeira aqui que você revestiu o teto, é... Que madeira é essa? É compensado. Compensado? Compensado. Rústico? Isso. Só lixou? Depois, ele é interminabilizado só, para não apodrecer. Sim. Para durar mais. Tem um tratamento só de resina para manter. Para não mudar a cor, porque eu queria bem parir. Para não pesar. E você tem um lustre numa pegada bem antiga, mas ao mesmo tempo com uma montagem meio moderna aqui, né? É, só dei uma reciclada nele. Eu pintei, por causa das cores da casa. Eu sempre trago as coisas comigo, eu não gosto, eu gosto de reaproveitar as coisas, não gosto de jogar nada fora. Tá. Então é importante para mim isso. E aqui ficou o lustre com a cristaleira. Com a cristaleira. O lustre com a cristaleira. É que você tem um lugar nesse lustre para pôr velas mesmo. Aqui. Porque ele é, ao mesmo tempo, um candelabro. Isso. E aqui, você pode colocar uma maçã e pôr a vela dentro. Aí fica um cheirinho de maçã. Ah, e você pode fazer um jantar à luz de vela e põe a maçãzinha. Ai, que delícia! Pergunta se eu já fiz. Não, nunca fiz. Nunca fiz. Não, nunca fiz. Mas dá para fazer se quiser. Tá certo. O importante é saber que pode ser feito. Pode fazer. Bom. Então vamos lá. Vamos avançar aqui. Passamos pela cozinha, que é o centro da casa. Tem uma bela geladeira aqui, né? De duas portas. Você gosta desse modelo de geladeira? Porque tem gente que é freezer e geladeira. É freezer aqui e geladeira aqui. Mas para mim é suficiente. Tá. Porque geladeira tem que ter espaço, né? Para mim, tá bom. Agora tem gente que não precisa de cozimento, né? Mas tudo bem. A pessoa tem que ter a geladeira que se molde a vida dela, né? Claro, claro. Aí na continuidade a gente tem a sala. Eu estou deixando para ir para a área externa depois, porque também é um must dessa casa, né? Pois é, é verdade. A gente tem uma sala aqui, que seria, vamos dizer, a sala de TV, né? É, que é a única sala, a sala de estar. Mas a gente tem a TV porque é o que a gente usa, né? Aham. E você usa essa sala no dia a dia. No dia a dia. Aham. É, a gente não tem aquelas montes de salas, né? Que antigamente tinha. Para quê? A gente só vai usar essa mesma coisa que a gente tem. Aham. E você tem uma estante aqui? Essa estante eu guardo as minhas lembranças de viagem. Coisas lindas. E livros, assim, que a gente reduziu ao máximo os livros. Mas continuamos tendo livros de trabalho, basicamente. Então a estante vai tudo que é bibelô e os troféus do Bride. Que coisa linda isso aqui. É bonito, né? É antigo mesmo. Vocês gostam de coisas antigas também. Eu adoro coisas antigas. E isso é uma cerâmica? Isso, é do México. De uma escavação do México. De uma escavação? Sério, é antigo pra caramba. Você trouxe de viagem? Eu não. O Fred. Isso é da família de Fred. Ah, da família de Fred. O Fred, ele tem ascendência alemã, mas ele é mexicano. Nasceu no México. Ah, ele é mexicano? É mexicano. E você tem aqui uma lareira? É. Ela é antiga mesmo? Não. Ou ela é... Não, ela é... Ela estava encostada lá na fazenda. Aí eu trouxe pra cá, porque eu achei que ia ser perfeito aqui. Então, porque São Paulo é muito quente. Praticamente, você não usa, mas no inverno a gente... E o duto funciona mesmo? Funciona bem. E vai lá pra cima, você tem a saída lá pra fora. Isso, então, foi... Como é que é a história da casa? Vocês construíram? Então, nós compramos um terreno e construímos a casa do zero. Então, já... Porque, assim, pra gente comprar uma casa, é muito difícil. Porque a maioria das casas são muito grandes pra nós. Então, precisaria ser uma casa pequena, mas com todo esse conceito. Então, a gente ia comprar uma casa e praticamente demolir a casa toda. Então, a gente achou melhor comprar o terreno e construir do zero. Aí, o pedido nosso pro arquiteto foi assim. Eu quero morar num jardim que tenha uma casa pra gente ficar dentro. Mas, assim, eu quero morar num jardim. O mais importante pra mim, que sou paisagista também, são as plantas, né? Ter o jardim, porque a vida é outra com bicho, com planta. A vida é mais gostosa, né? Muito mais gostosa, né? Com os bichos. Então, a gente tem uma sala aqui. Você tem uma mesa aqui de madeira de demolição, né? Não, essa mesa é antiga mesmo. É antiga mesmo? Ela era um aparador. Ela era um aparador. Ela tem uma gaveta ali na lateral. Era um aparador. Ah, tô vendo de cá a gaveta. Mas, como eu não tenho, eu fui reduzindo o meu espaço. Aí, a gente resolveu usar ela como mesa de centro. Tá. E você tem algumas peças de arte aqui lindas também, né? Olha, eu vou contar. Aqui é tudo ou de amigos ou de família. Como a minha filha pinta. Então, por exemplo, esse quadro da minha filha. Esse aqui é da minha neta. Ela tinha dois anos quando ela pintou isso aqui. Um verde e vermelho. Esse aqui. É. No ateliê da Luísa, ela foi lá pintar. Aqui é de uma amiga minha. Lindos. É. E ali são aquarelas. É. E você tem uma escada aqui que ela é de metal, né? É metal. Ela foi feita sob medida. Sim. Foi feita sob medida pra cá. Serralheria. É, serralheria. Mais simples. Esse processo todo simples. E a gente queria o mais leve possível. Aham. Porque eu queria fazer a parede de quadros ali, na escada. Tá. Então, o corrimão praticamente some. E a escada veio interiça, pronta. Sim. É porque ela não tem emenda, né? A pessoa traz e aí instala isso. Olha o corrimão que foi instalado depois. E aqui você fez uma composição de rosa com a cor da escada, que é esse brick. É. Esse... Então, a gente gostou muito desse cobre, né? Aham. Então, os vidros são dessa cor, os castilhos, a escada. Então, tudo que é metal tem essa cor. Ah, jogou um pé de pulha aqui pra... O pé de pulha é porque tem coisas aqui dos anos 50. É o pé de pulha e tem os banheiros. Você vai ver que também são com as pastilhas, com aquela composição. Um preview aqui da área externa, mas nós vamos pra lá ainda. Depois a gente volta aqui na área externa. Aqui é o teu home. Que fica tudo integrado aqui, né? Porque a gente tá saindo aqui da cozinha. Você tá vendo aqui... Aqui a gente tem a área do home. E na lateral aqui, a sala. Então, vamos lá. Vamos ver esse home aqui, que também é uma pegada de uma madeira... Madeira alapôntica. Tem uma coisa industrial nos pés, né? Mas a madeira rústica aqui, né? Então, na outra casa, a gente usava essas mesmas cadeiras. Por isso que elas são bem gastas. Mas a gente tinha um pranchão enorme. A casa era bem maior, né? Então, essa madeira eu também ganhei e resolvi... Aí eu aproveitei pra fazer o home aqui. Ficou bem interessante. E o metal combinou com toda a cachilharia, né? Você traz o detalhe da cachilharia. É, esse não ficou da mesma cor, mas eu acho que... Sim, mas tá próximo, né? Super combinou. E aqui a gente tem armários. Sim, os armários de serviço, né? Da lavanderia. Porque aqui à direita é tua lavanderia. A lavanderia, sim. Que já vem integradinha aqui na casa. Podemos entrar? Pode entrar. Vou abrir aqui. Um pouquinho de bagunça. Ah, vinda como ela é. Vinda como ela é. A gente tem aqui a bancada, que é o mesmo material da cozinha. Isso, tudo é coriante. Só que esse é branco e aquele lá é um off-white. A gente não quis fazer armário aqui embaixo, porque a ideia é que os cachorros dormissem aqui. Só que eles não dormem, então eles vão dormir lá no nosso quarto. Sim, dormem com você, lógico. Lógico. Mas é o tamanho desses cachorros, né? E aí, então, a gente deixou pra eles dormirem, só que não deu certo. Mas você tem uma boa área de serviço aqui, né? Ah, é ótimo. E tem um móvelzinho lindinho aqui, né? Um móvelzinho que não tinha onde pôr a cor. Mas aqui essas plantas, olha só o paisagista. Aqui é um hospital de plantas. Essas plantas estavam quase morrendo o cliente. Aí eu trouxe. Agora ela vai... Ela já estava vivendo. Lindo esse móvelzinho, muito lindo. Uma graça. E aqui a gente tem uma série de armários. É, aqui a gente não fez gaveta por causa do... Aqui é gaveta, tá vendo? Mas é uma bagunça louca. Ah, bom. Toda casa tem que ter a área da bagunça, né? São as ferramentas do prédio, a bagunça deles. Então, aqui tudo puxa, tá vendo? Aham. Então, a ideia aqui é... Cateleira deslizante, né? Isso, pra o escritório. E funciona bem porque você consegue pegar o que tá lá pra trás, né? Exatamente. Gente, a melhor coisa do mundo é gaveta. Então, aqui tem as vassouras. Ah, que é super importante. O armário de vassoura, balde. Que a gente nunca sabe onde vai deixar isso, né? Então, assim, uma coisa legal de decoração é você tem que saber o que você vai levar pro lugar pra dimensionar os seus armários. Isso é muito importante. Tem que saber o que você vai dar de uso e... E você tem que ter um lugar pra cada coisa. Porque aí você pega uma casa dessa, um conceito aberto e deixa uma vassoura, sei lá... Sim, acabou com o conceito da cabo. E aqui você fechou... E aqui vem o lavabo. Fechou a porta, você isolou a lavanderia. Aí o arquiteto veio com esses vidros que eu achei bem interessante. Camelado. Foi a escolha dele. E aí a gente chega no lavabo e a porta do lavabo é de vidro. Vou acender a luz aqui. É o lavabo sexy, que a gente chama. Então, o que seria bom? Botar uma cortininha aí que ele resolve o problema. Mas chega a incomodar? Não, porque... Quando tem festa, eu já aviso que é o banheiro sexy. E se a pessoa não se sentir à vontade, eu aviso pro outro banheiro. Tá, tá. E você tem uma pastilha aqui no... É, então isso também que é dos anos 50. Lembra antigamente que tinha essas pastilhas com esses desenhos? Sim, era bem típico, né? E aí eu fiz o layout, né, Dana? E ela subiu até meia barra aqui no revestimento da parede. A gente usou os desenhos no piso e as paredes são brancas. Lá em cima, os outros banheiros também. Tá, você criou esse detalhe no piso. É, isso. E a parede deixou lisa, mas é o mesmo material. Isso, é o mesmo material, só que branco. E esse móvel eu comprei num leilão. Ah, menina, o que é isso? Porque eu queria botar um móvel, como é pequenininho aqui, ele queria um móvel pequenininho, né? Aham. Aí eu arrumei esse móvel, eu achei uma graça. Não, é lindo. Aí a gente só... Ah, eu consegui melhorar tudo. E levantamos o pé um pouquinho aqui, com uma madruginha, né? Adaptamos a altura da filha. Ah, tá, isso aqui você adaptou. É, esse pedacinho aí. Aí o pezinho aproveitou o mesmo. Mas eu também adoro esse negócio de reaproveitar as coisas, né? É tão legal. Gente, e ficou lindo. Aí você tem um charme de... A saboneteirinha, minha neta, que fez, de cerâmica, que ele está aqui, muito importante. E aí você tem uma louça em cepa, bem tradicional, comum, mas o charme ficou pelo... Pelo novo, pela composição. Pela cor, né? Pela cor da... Que é o rosa, né? Que é um pouco diferente. E também era coisa dos banheiros de antigamente. Não sei se você chegou... Você era vivo quando tinha isso? Do quê? As pias, cor de rosa. Ah, sim. Então, isso daqui foi uma homenagem também à época das pastilhas. E o vaso também está na mesma época. Eu cresci numa casa que a louça do banheiro era toda rosa. Então, não é legal? Era a época que tinha rosa, tinha azul, depois ficou tudo branco, né? Tinha aquele verde claro. Verde clarinho. E agora as cores estão voltando numa releitura, né? Isso. Bem legal. Aí a luminária, não sei se você reparou também. Ah, vamos ver a luminária. Eu perdi a luminária aqui, ó. Eu adoro iluminação. Essa aí é uma luminária de família bem antiga. As pessoas mais velhas já vão lembrar disso daí. Ah, tinha na casa da minha avó. Ela provavelmente é pintada à mão aqui. Ah, não sei. A de cima eu tenho certeza que é. Você vai ver lá. Ah, tenho certeza que isso é pintado à mão. Quase certeza. Tem um mix de industrial com coisa bem antiga mesmo. Aham, aham. E o teu piso aqui, agora que eu vi, ele é um... É simples, Isabel. É um porcelanato. Ele é um porcelanato. É um porcelanato que imita granilite. Porque assim, a gente ia fazer... E você usou no espaço todo. A casa inteira tem o mesmo piso. Todinho. Menos os banheiros. Chegar bem pertinho, porque a gente jura, olhando de longe, que é um granilite. É. Mas era pra ser granilite. Só que o granilite, a gente precisa, primeiro, impermeabilizar uma vez. Depois de seis meses, impermeabilizar de novo. Aí, aí não dá, né? Você morando, ele vai fazer isso. Aí eu falei, vamos fazer o simples, porque o simples sempre é o melhor. Ah, e aí pra cá a gente tem um dormitório. Ah, aqui é o dormitório. Aqui, agora é o dormitório das crianças. Então a gente pegou... Eu tinha essas camas já, também reaproveitadas. Gente, que são super antigas. Mais de cem anos, vieram da Alemanha com o outro avô, né? Que trouxe. E aí ficou aqui, agora bem coloridinhas. As meninas que escolheram as cores... Isso eu queria dizer, mas você pintou, né? Elas eram escuras, né? Elas eram escuras, né? Era muito antigona. E aí as meninas que escolheram as cores... Agora falta elas escolherem as paredes. O que elas vão fazer? Elas que vão decorar o quarto delas. E aí você colocou aqui uma colcha que combinou nos mesmos tons. Eu tinha uma coincidência. Eu tinha as colchas lá. E aí... Ah, você já tinha. Eu tinha. Coincidência, coincidência. Coincidência que não existem. Não existe, mas ficou assim. E você tem uma porta inteira que ainda vai lá pra fora. É, essa parte de trás da casa, que é o Jardim Horta. Tá. E esse quarto é uma suíte. Você falou que esse quarto era pra tua mãe. Era pra minha mãe. E aí acabou virando o quarto das netas depois que a mamãe... Agora a mamãe foi lá pra... Virou estrelinha. Tá. E aí tem o banheiro também com os mesmos metais. E esses puxadores você também mandou fazer? Não, comprei. Comprou. Comprei na... Porque eu vi que é o padrão meio que geral da casa. É, só aqui que eles são dourados. No resto da casa eles são cobre. Tá. Aqui eu resolvi fazer tudo dourado. O espelho e os puxadores. Tá. E aqui a gente já chega no banheiro da suíte que você mantém. O mesmo padrão do lavabo. Sim. Aqui a gente tem o mesmo material de todos os placados. Quando você vai fazer uma coisa, a melhor coisa é unificar. Fazer tudo igual. Porque conversam as coisas de uma pra outra. Sim. E aqui você tem esse espelho... Esse vidro fixo. Isso. Que... É um paraduxa. Um paraduxa. E funciona bem? Funciona bem. Não espirra? Não vem pra fora? Não. Como... Ó, o chuveiro é ali, né? É... Um pouquinho. Às vezes espirra. A gente não é muito neurótico com... Se ele cair umas gotas de água também, é tudo bem. Tá. E você não tem rebaixo aqui que eu tô vendo? Ah, tem um rebaixo mínimo. Tem um rebaixo pequeno. Eu acho que é inclinado o piso. Ah, não. Não tem rebaixo. Não tem rebaixo, mas ele é inclinado. Ele é só inclinado mesmo. Bom o teu pedreiro, né? Bom. Esse cara que fez esses acabamentos muito bons. Tem que caprichar no caimento pra poder não ter... Isso. É, rebaixo, né? É. E aqui você tem um janelão maravilhoso que traz a luz lá de fora, né? É. Ah, e esse chuveiro é docol? É, sei qual que é. Acho que é docol. Deca. Deca. Com os misturadores no tradicional, né? Porque o charme ficou mesmo pelo revestimento. Lindo, tá lindo. É, o charme dos baleiros é o revestimento. Pelo menos na minha opinião, né? Vamos pra área externa aqui, que a gente tem uma área super gostosa aqui, né? Me conta um pouquinho dessa área que você tava me falando que é uma área de serviço, né? É, aqui é o serviço. Aqui é o seguinte, existe um muro de arrimo, quer dizer, tem um muro de arrimo que é muito alto. Porque aqui do lado você tem um prédio, né? Exatamente. Então, o que que aconteceu? A gente teve que deixar esse espaço, ainda tem terra ali, pra ajudar a sustentar o muro. Tá. Então a gente bolou essa escadinha de plantas, que aqui... Que ficou lindo, deu um verde, trouxe um verde pra dentro da sua casa. Aqui é um jardim novo, né? Então, não tá formado, mas por exemplo, essa trepadeira é da Flores Rosa, é a Sete Léguas. Ela cresce rápido, mas na hora que ela se encronhar por tudo aqui, vai ficar super bonita. Nós vamos ter uma cachoeira de flores, sabe? Nossa, nada como falar com quem é profissional. Você é paisagista, né? Sou paisagista. E aqui é a tua horta. Aqui é a minha horta, bagunçada. Bagunçada não. Não, é porque é saudável pras plantas, sabe? Você não deixar tudo arrumadinho. Uma cresce pra cima, cenoura cresce pra baixo. E você tem uma biodiversidade de aromas, de uso da terra também, né? O que você tem aqui? Aqui tem de tudo. Tem um tomateiro que nasceu sem querer. Sem querer? É, nasceu aqui. Porque eu tenho um minhocário. E aí, a gente come tomate e depois eu ponho o adubo, o humus da minhoca, ponho aqui. E aí nasce o que tem lá de semente. E eu vou deixando, né? Aqui tem espinafre, tem pimentão, tem pimenta. Esse aqui chama curry, eu não sei, é o nome popular. Ela tem cheiro, cheira pra você ver. Cheiro de curry, né? Corta ela um pouquinho. Ah, é verdade. Mas ela não é curry. Mas não é o curry. O curry é uma mistura de ervas, né? Sim, de ervas. Ali tem coentro. Isso aqui é capim cidreira. E que flor linda é essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aí é açafrão. Açafrão? Açafrão. É púrcuma. É aquele açafrão da terra. É a raiz, então, que a gente usa como tempero. A gente come a raiz. Aham. Mas olha que linda que é a flor. Sim, maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo chegar pertinho. Olha que linda. Isso aí ficou muito legal. Isso aí é uma verdeira, chama taioba. Conheço, comi taioba em Minas. Então, mineiros... Mineiros usam muito, né? No interior, no litoral de São Paulo, tem bastante também. Então, aí você faz igual couve. É muito legal, muito gostoso. É, eu comi assim, acompanhando um prato, mas como couve, substituindo a couve. Isso, e é uma delícia. Mas eu acho mais gostoso que couve. Isso aqui é capim-limão. Capim-limão, isso. Capim-limão, capim-cidreira. É, capim-cidreira. Aqui a gente tem o manjericão. O manjericão, você sempre tem que tirar as flores, pra ele, você engana ele. Aí ele não seca, nunca. Como se engana ele? Quando ele floresce, ele acha que já cumpriu o papel dele na vida, né? Então, ele já distribuiu as sementes e aí ele morre. E só que se você tirar as flores, ele vai vivendo sempre. Agora eu tô com dó, porque tá cheio de abelha aqui fazendo mel. Eu tô vendo as abelhinhas e as abelhas que estão em extinção, né? É, nossa, você não pode mexer. Isso é ótimo. E elas polinizam, né? É, super bom. Aqui tem uma bicharada louca. Tem muita joaninha, tem umas lesmas, uns caracóis. Afinal que a tuartinha tá viva, né? Tá bem viva. E aqui é uma pitangueira que dá uma pitanga enorme. Já dá pitanga? Já dá pitanga. E esse tamanho? É, uma pitanga enorme, absurda, assim, de grande, a pitanga. Ai, que delícia. E aqui é a saída do quarto, né? Então, aquele quarto, a suíte que a gente mostrou, que você fez no térreo por conta de acessibilidade, né? Sim. E aqui a gente tem a saída da área de serviço e a saída do home office. A gente fez um jardim lindo aqui. Mas adivinha que o Banzé destruiu o jardim. Então eu não tenho... Eu tô me adaptando ainda aos cachorros, ao lugar, com o jardim. Ah, mas ele manteve todo o resto em ordem. Tem que ter um lugar pra ele brincar, né? Bagunçar, é. Bagunçar. Ele é tão fofinho. É lindo. Eu sou suspeito, porque eu adoro os bichinhos. Ah, é, a gente também. Aqui mesmo. Vamos então pro tchan dessa casa, que é essa área externa maravilhosa. Então a gente tem essa parede de vidro aqui, né? Ela abre toda. Abre toda. Você recolhe todos esses vidros. Na realidade, você encosta, ela não recolhe toda. Fica numa ponta, vai ficar um pedaço. Sim. Você vai indo com eles assim, você vai indo com eles. Fica só uma parte fechada. Tá, tem uma bandeira fixa do lado de lá. É, uma bandeira fixa. Aqui tem dois metros. Nossa, quanto você tem de vão no total aqui, Elis? Ah, deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que são dez metros. É, porque se a gente tem dois metros cada folha, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, são doze metros. Doze metros, é. Doze metros, nossa, é bastante. E aí você tem, então, toda a tua área social, que a gente começa nessa cozinha maravilhosa. Que é totalmente integrada. E integra com a área externa, que é o jardim. É, a proposta do arquiteto era fazer umas varandas aqui. Ah. Mas eu mudei, porque eu gosto de ver as plantas. Então, eu fiz o jardim diferente. Ao invés de ter uma varanda, eu fiz esse pedaço só pra socializar. E o resto, eu fiz só um caminho no jardim. Sim, que esse jardim é lindo. E a gente tá, é inacreditável, porque a gente tá no meio de São Paulo, né? E a gente tem um oásis. Por ali é onde a gente entrou, né? A escada da entrada. E aí a gente entrou na porta, ali, da sala de jantar. E esse cacto tá lindo aqui também, né? Maravilhoso, né? Porque tem um jardim de cactos aqui, e o sol veio nos brindar, né? Então a gente entrou da rua, aqui pela escada. E a gente já tem aqui esse jardim de cactos, que eu acho lindo. E você escolheu um revestimento aqui pros muros, que combinou muito com o cacto, né? E aí, olha, a gente, então, entrou por aqui. Mas a gente poderia ter vindo pra essa área direto aqui. E aqui nós temos duas oliveiras. Essa oliveira tem 25 anos. Ela tá mais devagarzinho. Essa aqui é a oliveira, né? É. Nós plantamos juntos duas. Daqui ela é mais nova, tem 15 anos. Tá. Então ela foi mais rápida. Mas cada um tem seu tempo, né? Sim. Então é um jardim, basicamente, mediterrâneo. Porque a casa é estilo mediterrâneo, né? Tá. Então é um jardim mediterrâneo. E como a minha mãe gostava muito de flores, a alegria da vida dela era as flores. Então é um jardim só de flores. Tem um ou outro. Eu tô vendo que você tem rosa. Eu tenho mini rosa, tenho bulbine, tenho lavanda. E algumas outras coisas só pra contrabalançar, né? Aqui lavanda. Lavanda. Aqui eu tenho as camélias que dão... Elas vão dando flor o ano inteiro em épocas alternadas. É que quem tá assistindo o nosso vídeo não tem condição de sentir o cheirinho que a gente tá sentindo. Porque é super perfumado o jardim. A gente tem alecrim aqui embaixo, né? Sim, como... E ali lavanda tem... Aí tem algumas coisas só pra compor entre elas. Mas basicamente você fica com flor direto. Essa é uma tripadeira que é a sapatinho de judia, que é a flor dela. Ela começou a dar flor agora, né? A segunda flor. Tá vendo ali? Aqui amarelinha, né? Ela é pendente. Então quando ela chegar lá no fim, vai ficar tudo pendendo essas flores aí. Ela é sempre pendente. Quanto tempo que você terminou o paisagismo, a obra? Foi feito em março do ano passado. Março? Março. Não tem um ano ainda. Não tem um ano por isso aqui. Esse jardim é um jardim bebê, então. É um jardim bebê. Mas ele vai fechar e vai ficar bem bonito. Sim, sim. E não vai dar muito trabalho de manutenção, porque não tem grama. Grama parece que não, mas dá um trabalhão. Toda hora tem que ter o jardineiro cortando, né? Sim. Esse jardim, na hora que ele fechar, aí não vai ter muito trabalho. Não é um jardim de grande manutenção. E eu mesma faço. E a gente tem umas flores amarelas aqui. São a bulbine. Como chama? Bulbine. Bulbino? Bulbine. 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 Ela tem amarela ou laranjinha? Essa laranjinha? Essa. Não. É a laranja lá. Tá? É amarela e laranja. Ah, tá. Porque tem só a amarela. Essa daqui eu tô trocando, tá vendo? Porque a gente vai ter que ir adaptando. Isso aqui é copo de leite, que agora tá muito feio, por causa não do sol, por causa do calor. Do calor, a gente vai... Ele tava lindo. Era uma folha, acho que parecia uma floresta. E essa daqui eu vou tirar e substituir por agapanto, porque ela é muito invasiva. E ela vai entrando e tomando conta de tudo. De tudo. Então eu tô tirando, eu tô refazendo essa parte aqui. E você tem uma árvore maravilhosa aqui que invade o teu quintal, né? É muita sorte. Muita. Ela é linda. Mas nada é por acaso, né? Não. Não é por acaso que ela... Ela é muito linda, porque aí a gente começou a pendurar agora as orquídeas, as bromélias. Sim. Ela vai ficando. Você tem uma bromélia linda, né? É. Acima. Olha. E isso vem de lá da calçada, né? É. Lá de fora. Lá de fora? É uma sorte. E a gente tem uma outra cor de rosa aqui. É. Essa é uma magnífica. Ela tem vários tons, tá vendo? Ela é uma flor muito abençoada. Ela tem, ó, tá vendo? Rosa claro, rosa escuro. É muito linda. E isso daqui foi... É um mato. Que dá uma bolinha. Dá uma bolinha de pelo, assim. De pelo não, né? Não tá dando flor, mas é uma bolinha pequenininha, cor de rosa e cheia de pelinhos. Parece pelinho, né? É uma graça. É um mato. Aham. Eu sou louca por mato. Não é aquele que a gente assopra e sai voando, que é redondinho? Não. É outro. Tá. Aquele lá é mais um... E aqui você tem uma área de ombrelone. Isso. A mesa não tá aí, porque eu mandei reformar o tampo. Mas isso aqui é o espaço mais gostoso da casa. Tá. Muito bom. Sim, um espaço delicioso pra fazer reunião. Tô vendo que tá faltando tampo. Outra vez que eu vim aqui, você tinha um tampo lindo. A gente tem no episódio do Podchique da Aline. Isso. Da Personal Chef, que a gente gravou aqui. Tava com o tampo. Você tá fazendo manutenção. Tô reformando. Mas essa área é uma área super gostosa. A gente tem um pôr do sol bonito que a gente vê daqui. Nossa, é maravilhoso. Eu vou te mostrar o pôr do sol. É. É lindo. É assim. A hora abençoada é a hora do pôr do sol. Na hora que aparece o pôr do sol, todo mundo para e fica olhando. É muito bonito. Muito bonito. Você tem uma zambiarrada aqui, né? Deve fazer uma iluminação linda à noite. Você quer que eu acenda pra você ver como fica? Nossa, que não dá pra ver. Eu acho que agora, nesse horário, a gente não vai conseguir ver. Mas vamos ver. Dependendo da hora que a gente terminar a transição. Sim, você tem mais uma área linda aqui atrás. São dois limonheiros. Tem um taiti, tem um siciliano e ali pequenininho tem o louro, que é a Aline que me deu de presente. Aí ele tá indo devagarzinho e tá indo. O louro demora pra crescer. Ah, demora? Eu achei que fosse tipo mato, não é? Não. Aí você tem ainda uma área aqui de foguinho. Ah, fogo de chão. E vocês usam? Usamos. Eu usamos duas vezes só, porque foi no inverno do ano passado. Tá, tá. Dá pra usar. É gostoso. Olha as lavandas ali. E ali ainda vai, onde estão reformando o jardim, ainda vai uma fonte. A gente vai por ali. Vai ficar com todos os elementos aqui, que é a ceramista nossa, a prima, que tá fazendo também. Eu vi que você tem umas cerâmicas lindas ali, um pedrão com ombrelões. É uma área muito gostosa. E aí você integra com toda a área social aqui da tua casa, né? É, aí você abrindo as portas, fica enorme, fica jardim, mais salas, né? Inclusive. Vamos subir? Vambora. Vamos lá. A gente tem mais obras de arte aqui, né? Você quer ir na frente? Não, vai você na frente, por favor. Essas aqui são quadros de família, maioria de amigos. Essas aqui são coisas do México. É, a gente tem coisa linda aqui. Nós somos deuses mexicanos. E essa escada tem uma passada bem gostosa, né? É. Você conseguiu um espaço bem gostoso pra desenvolver a escada. É, o arquiteto fez de vidro ali, tá vendo? Pra ficar claro. Deixa eu mostrar pra cá. A casa é muito clara e muito arejada. Olha, a gente vê o céu aqui do Val da Escada, porque tem essa clara boia, né? É. E aqui eu vejo que você já manteve o mesmo piso, o mesmo padrão. E aí aqui é um grande quarto, na verdade, né? Seria, né? A gente transformou num grande closet. Tem até armário demais pra nós dois. Mas não é sempre bom, né? Tá, esse lado aqui é o teu? Esse é o meu. Esse é o teu, você tem uma janela lá. Que dá lá pra trás. Tá, e você tem só o pendente aqui pra fazer a iluminação. Simples, né? Sim, mas é o que basta, né? Porque você também tem uma luz natural ali, um espelho enorme aqui. Isso, deixa eu sair da frente do espelho. E aqui você tem mais um closet que é ao lado do Fred. Isso. E aqui, legal que você mudou pro amarelo pendente. Na realidade, eu já tinha esses dois na casa antiga. Tá. Eu aproveito tudo. Aqui são as fotos de família. A gente tirou os porta-retratos pra não ficar... E botamos tudo na parede. Aham. Tirou tudo de porta-retrato. Que ideia legal, né? Porque aí você faz o cantinho da família aqui. Isso. Então a gente sobe e já dá direto no closet. Isso. E aí, pra direita aqui, a gente vai ter o quarto. Vamos lá? Vamos lá? Bora. Gente, que quarto imenso, Liz. Ele dá pra umas cinco famílias. É que como esse é só um quarto, e aí aproveitou a área. A gente aproveitou, dividiu a área no quarto e a varanda que você vai ver. Aham. Por isso que é tão grande. E você ainda tem uma varanda do quarto. É. A gente tem aqui, então, um conjunto de poltronas. É um conjunto que não é conjunto. Sim, sim. Mas, assim, super se falam, né? Porque madeira, a palinha. E aí você tem uma cama antiga aqui também. Essa cama, ela não é antiga de verdade. Ela tem 20 anos, mas não é comprada nova. Tá. Não é antiga. Mas aí eu coloquei. E aí, legal que você fez uma cama com cabeceira e mesmo assim botou um painel ali atrás. Isso, que eu acho que dá bastante calor, sabe? Assim, é bastante aconchego. E aí você já no painel colocou as mesinhas de cabeceira. Mas, tá vendo, é sempre a mistura dos estilos, né? Sim, porque você pegou o painel, que é uma coisa um pouco mais contemporânea, mais atual. Aí pegou uma cama com um estilo mais antigo, mais retrô. Aí jogou esse verde e ficou fantástico. Esse verde é ousado, né? E ficou muito legal. Eu gosto muito de cor. E essa janelona que você tem lá pra fora? Que não é uma janela, é uma porta? É praticamente uma porta. Porque ela faz uma abertura até... Isso aqui é o canto de guarda da Filó, que ela fica olhando tudo que acontece na rua. E ela vai lá fora? Não, ela fica aqui. Ela não pula pra fora. Ah, tá. Você tem um beiral aqui, né? A gente tem um beiral. Tá. E aí, depois a gente tem o único lugar da casa que tem ar-condicionado, que é uma casa bem ventilada. Você abre tudo. Você tem mais um aparador aqui, lindo, também super estiloso. Isso é uma mesinha, na verdade, uma mesinha de jogo. Ele abre e vira uma mesinha de jogo. Ah, eu imaginei que ela abre esse tampo aqui, né? Isso, é. Você gira e ela vira uma mesinha de jogo. Imagina. É, esses são móveis que não tinham nada a ver, mas veio pra cá porque eu gosto dele, entendeu? Não, mas super fez uma composição com o estilo da cama. E aí, indo pra cá, continuando o quarto, porque aqui, na realidade, é toda a parte de cima da casa. É, toda a parte de baixo da casa é tudo a mesma coisa aqui em cima. Por isso é que o quarto é enorme, né? Porque no fundo você ficou com um quarto gigantesco, com um closet e nós vamos na suíte já já. Mas a parte de cima da casa toda é o teu dormitório. Exatamente. Dormitório e closet. Pro suíte, né? Pro closet e varanda, é. A parte de baixo inteirinha é aqui. Então, por isso é que tão grande. Gente, olha que varanda linda. Esse jardim é um jardim de telhado, né? É um telhado verde que eu tinha na outra casa e eu trouxe pra cá e eu adaptei só com essas madeiras só pra fazer um acabamento. Olha que vaso enorme, lindo. Esse vaso é tão lindo, é uma cruza. Ela tá comigo há 22 anos. Nossa, muito linda. Eu vou levando ela. Nossa, muito linda. São as minhas amigas, né? Ela e aqueles três lá. Aqui a gente tem mais uma área de jardim demarcada, você usou os troncos pra demarcar. Usei os mesmos tronquinhos lá de fora. Sim, porque aqui é laje, né? Não é solo. Então, você tá quanto de altura de terra aí? Quase nada, né? Pouquíssimo. São só suculentas que vivem em qualquer canto, né? Sim, sim. E aí você tem uns cactos lá atrás. Ali normalmente é sombreado. É o único pedaço sombra da varanda. Mas agora no verão, não. E aí do lado de cá a gente tem a mesma proposta, que são vasos, né? Isso. E esse jardim demarcado por troncos. Lindo. Quando você faz uma coisa inteiriça, que é um telhado verde inteiro, aí você não precisa usar as madeiras, você vai só colocando as... Ah, sim. Se você fizesse inteiro, colocaria a demarcação, né? Isso. E aqui você tem mais gambiarra. Eu amo gambiarra. Ah, eu entendi. Fica tão lindo. Ela dá um charme todo especial, né? Isso daqui você vai ver o porquê desse jardim aqui, porque a gente tem o banheiro dando pra cá. Então pra dar um pouco de privacidade, são essas plantas que dão a privacidade, porque em torno tem prédios. Ah, porque você tem aqui a porta do banheiro que vem pra fora. Vem pra fora. E você tem toda a iluminação natural lá pra dentro do banheiro. Isso. Ah, vamos lá no banheiro. Então a gente volta aqui pelo quarto. Vamos lá no banheiro. Vamos lá no banheiro. Uau, gente, essa banheira e essa vista. Você manteve o mesmo padrão, né? Do outro piso, do revestimento. E aí me conta dessa banheira. Então, a banheira antiguinha, né? Ela cabe na proposta, né? Dos ladilhos, das pastilhas. Conversa com essa década de 50, né? É bem legal. E aqui, então, as plantas, elas têm utilidade em usar a privacidade. Ao invés de usar uma cortina, a gente usa as plantas. Sim, porque de lá de fora, quando a gente olha, pouco a gente vê o interno do banheiro. Mas aqui de dentro, olhando lá pra... Parece que tem muita coisa, né? É, a gente vê bem. E aqui também você usou o mesmo conceito do vidro fixo, né? Você não tem box, não tem trilho, nada, né? E aqui é a mesma bancada que você usou na casa toda. Isso. Né? Mesmo material. Você lembra qual que é a marca desse revestimento aqui? Então, eu vou lembrar. Eu olho pra você. Não, tudo bem. Depois a gente deixa em referência. Aqui você fez também... São gavetões, tá vendo? Ah, parece porta de armário, mas é gavetão, né? Isso. Gavetão é super prático, né? Porque você puxa, vem até o fundo, resolve a vida, né? Então, e aí, quando você vai ficando mais velho, pra você ajoelhar no chão, sentar no chão, pra ver o que tem lá no fundo do armário, você acaba nem usando o que tem no fundo. Sim, o que fica lá pro fundo do armário, a gente acaba nem usando. É, nem sabe o que tem, na realidade. E aqui a gente também tem uma luminária linda. Ah, esse é dente, esse é pintado à mão, é lindo, né? Olha que linda, ela tem um detalhe super bonito aqui por baixo. Linda, 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 linda. E compõe super bem com o estilo do banheiro. Que tamanho de box que você fica... Bom, aqui tudo é agigantado aqui em cima, né? É verdade, tem espaço, né? Imagina, a casa toda virou um quarto, um banheiro, um closet e a varanda, né? Então, tudo é enorme. Sim, linda a proposta, linda. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa casa linda da Liz. Eu queria agradecer, Liz. Muito obrigado pela paciência, porque não é todo mundo que recebe, não é todo mundo que abre a casa. Agradecer o Banzé, que acompanhou a gente o tempo todo. E é isso, a Liz é paisagista, designer de interiores. E eu vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo. Então, quem precisar, eu sei que a Liz também tem um trabalho com ONGs, com... Fala um pouquinho do teu trabalho, Liz. O meu trabalho está começando, é um novo trabalho, né? Que é fazer paisagismo em áreas carentes. Mas está começando, porque você não tem que montar ONG e fazer um monte de coisa ainda. Olha, foi um prazer enorme receber vocês. Foi... Adoro, adoro mostrar. E qualquer dúvida que a pessoa tenha, se eu puder ajudar em alguma coisa, estou sempre à disposição. A Liz já me passou a referência das pastilhas, eu vou deixar também na descrição do vídeo aí. Então é isso, gente. Um agradecimento especial à Liz, ao esposo da Liz, por abrir a casa, dar essa oportunidade pra gente apresentar pra vocês esse mundo de beleza. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Um beijo. Beijos. Fui. Tchau.